Olá a todos os meus amigos, bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal Control, nesta emissão aqui das Control Sessions e também das Control Studios. Hoje para apresentar aqui mais um equipamento, neste caso concreto mais um teclado, neste caso um controlador, um centerpiece para controlar todo o nosso estúdio e também o nosso Digital Audio Workstation, neste caso concreto também o Live, estamos a falar do Live 10, já que este novo 49SLMK3 da Novation é uma peça essencial para quem quer sincronizar todo o equipamento do seu estúdio. Estamos a falar então aqui de um teclado 49 teclas que além de ter sequenciador, pad, triggers, volumes, consegue controlar todas as nossas máquinas em ligação MIDI e que funciona de uma maneira muito intuitiva e extremamente interessante, ou seja, apenas com este aparelho, passo a demonstrar também a caixa onde ele vem embutido, estamos a falar aqui então do 49SLMK3, este teclado também vem em 61 teclas e como podem ver aqui neste exemplo, todo este teclado e apenas este teclado pode comendar todo o nosso estúdio através de todos os parâmetros digitais que podemos encontrar nele. sequenciador, sequenciador, pads, também o leds, entre muitas outras coisas, toda a parte de play, rec, etc. é um aparelho muito interessante, estou a começar a mexer nele agora, mas estava cheio de pica de vos poder mostrar então efetivamente como é que funciona este 49SLMK3 porque é de facto uma máquina muito interessante. controla absolutamente o vosso hardware, podem encontrar um controlador perfeito para o Ableton Live, templates para máquinas que já estejam ligadas, o Virus, temos o Ultranova, o Base Station, Neste caso concreto também tenho aqui em estúdio o Mininova e ainda aqui uma grande máquina perfeita, que para mim é uma das melhores da Novation que é o Peak, temos aqui também toda a parte de pads, arpegiator, todo o feedback em leds e também as teclas que nos dão um root daquela escala que possa estar sincronizado com a nossa Work Station, no próprio teclado, através dos leds, ele mostra qual a escala perfeita para podermos tocar. Na parte de ligações podemos encontrar aqui um interface full MIDI para duas entradas e duas saídas, temos ainda ligação para os nossos pedais, integração de outros cintes e outros aparelhos através de duas entradas de CV gate e modulares e também um relógio clock out para fazer um sincronismo total. Estamos a falar então de um teclado extremamente útil, se quiserem ter um aparelho que de facto controla todo o vosso equipamento num só sítio, pode estar à distância, é fantástico, tem uma automatização muito interessante, portanto há aqui uma compra perfeita para quem gosta de trabalhar de uma forma simples, única e muito, muito intuitiva. Posso-vos mostrar um bocadinho como é que isto funciona? Vamos lá! 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 Toda a parte de sequenciação que podem encontrar aqui, templates de máquinas que estão aqui ligadas, para a termos de duplicates, podemos encontrar toda a parte aqui global, WinControl para ligarmos o nosso Dó. Todos os parâmetros são programáveis. Todos estes LEDs podem ser adaptados à própria escala. A escala é essa que se tivermos algum aparelho, algum instrumento que nos irá dar então a escala que definirmos. A escala é essa que pode ser toda ela programada através deste parâmetro normal. Na parte do sequenciador a mesma coisa, temos sequenciador. Temos toda a ligação também com o arpeggio e o próprio latch. Obviamente a escolha das pistas, etc. E depois toda a parte dos faders que podem controlar então as pistas do nosso Dó e também estes launchpads que nos permitem fazer tanto os Mutes como também os Cues que temos selecionados. De referir que este Novation 49SL MK3 apenas funciona com o LiveDays. Portanto é efetivamente um aparelho muito interessante para quem gosta de trabalhar de forma simples para controlar todo o hardware. Eu neste momento trabalho muito com o PIC, é um sintetizador polifónico muito interessante com sons fantásticos. Naturalmente não consigo explorar muito mais num vídeo tão curto para que não seja extensivo. Aconselho-vos a verem alguns tutoriais que podem encontrar no YouTube e também na net para explicações um pouco mais extensivas. E naturalmente experimentarem por exemplo na i4DJ, irem até lá e experimentarem como é que funcionam estes aparelhos. Podem também eventualmente vir aqui até aos nossos estúdios na Control TV. Estamos em Audivelas na Ribeirada, apareçam por cá. Já sabem que estão convidados para darem cá um saltinho e também participarem e mexerem nas máquinas que temos por aqui. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado. Vemo-nos em breve. E é isso mesmo, eu não vejo a gente estar a lançar produtos muito, muito interessantes. Produtos que podem ser complementados no vosso estúdio. Desde Grooveboxes, como é o caso da Circuit Mono Station ou o próprio circuito. Dentro das aplicações podem encontrar também o Amplify Groovebox. E tem coisas muito, muito interessantes dentro da Novation. Ainda Synths, todos os Synths bem reconhecidos como o Bass Station, o próprio Pico como eu vos falei, Mini Nova, Ultra Nova. São aparelhos que são essenciais para a vossa produção. Portanto, para mais dúvidas, enviem e-mails, comuniquem connosco. Estamos cá para vos ajudar. Um grande abraço, muito obrigado e até à próxima. Valeu! Controle Sessions Live. Em direto na World Wide Web. Os melhores DJs nacionais em uma hora com a melhor música eletrónica. Controle Sessions Live. No Sleep. Come on. Olha lá no complaints. Eu vou te ajudar. Both de71. Não apenas especializamos nasalas emildade a gasolina. Uma grande abração, tá, boa noite. Olha lá. Trago pá voted. Eu já fui! Quer receber a uma teamsane oldata. Onde está melhor? Um, eu sou a motelata. Vou teeler uma puta. A CIDADE NO BRASIL